A Palmeira garantiu pela segunda vez de seguida a presença na Final Four. A equipa do Sal foi a Santo Antônio Norte vencer o Santo Crucifixo por 3 a 2. Os santantonenses estiveram a vencer 2 a 0 ao intervalo. Na segunda metade, a Palmeira marcou três golos e operou uma reviravolta espetacular. O Santo Crucifixo entrou bem no jogo e logo aos cinco minutos da primeira parte chegou ao gol. Por intermédio de John Bibi, na sequência de canto com desvio certeiro na área de John, fazendo agitar a rede da baliza da Palmeira. Em resposta aos oito minutos na transformação de um nível direto, Latch remata a escassos centímetros do posto direito da baliza, defendida por Michel, que só desviou com os olhos. A equipa palmeirense voltou a criar uma situação de perigo aos nove minutos, com Kanté isolado, mas este foi egoísta, quando tinha Mike desmarcado pela esquerda. Foi na jogada individual e perdeu o lance no corpo a corpo com Elton, ressaltando a bola para o jovem guarda-redes Michel. O Santo Crucifixo chegaria aos 2 a 0 já a meio da primeira parte, com John Bibi a bizarro na partida, aproveitando o ressalto na área da Palmeira, fuzilando o guarda-redes de João. A vencer por 2 a 0, o Santo Crucifixo tinha o jogo controlado, mas aos 38 minutos, Latch falha de baliza aberta, após investida do atacante Ponta, pela esquerda do ataque da Palmeira, deixando vários adversários para trás, e já dentro da área, cruza para Latch encostar para fora da baliza. Ao intervalo, o Santo Crucifixo vencia por 2 a 0. No retarde da segunda parte, o treinador António Leite Toca, da Palmeira, fez a primeira mexida no esquema tático, deixando no balneário defesa Emmanuel, para a entrada do veloz atacante Quichon. A equipa palmeirense entrou com maior disposição atacante, e ao minuto 47, Mike, na entrada da área, dispara para a defesa de Michel. Aos 49 minutos, John Bibi, na cara do golo, falha uma oportunidade clamorosa de fazer o terceiro golo da partida, permitindo a defesa de recurso de John, para depois, o Tatuja, aliviar a bola da sua área. A equipa palmeirense reduziu para um 2 ao minuto 56, por intermédio de Kanté, que, na sequência de um canto apontado pelo lado direito do ataque da Palmeira, atirou da cabeça, certeiro, para o lado esquerdo do Michel, que ainda tocou na bola, mas foi impotente para evitar o golo. O jogo estava relançado e, aos 81 minutos, Lach nas costas de Ivan marca para o empate da partida. Alguma intranquilidade nas hostas do Santo Crucifixo, que tinha começado bem a contenda. O jogo caminhava para a ponta final e, ao minuto 84, Quichon, que tinha saltado do banco, fez o gol que fechou a eliminatória, dando a reviravolta total da partida, correspondendo a uma bola matida nas costas da defensiva do Santo Crucifixo, pelo guarda-redes de John. O avançado aproveitou para desferir um remate para o fundo da baliza do desamparado Michel. O Santo Crucifixo já pouco ou nada pôde fazer para empatar e levar o jogo para a marca de grandes penalidades. Quichon, o homem do jogo, que veio movimentar o ataque da Palmeira e selar a reviravolta com o golo final. Com este resultado, a Palmeira vai defrontar a académica do Mindel na Final Four, a ser disputada no Adérito Sena. Toca Leite ficou emocionado com a reviravolta operada na segunda parte. Ele que, após o intervalo, fez umas mexidas que acabaram por se revelar decisivas. Uma vitória que a equipa está de precisar. As equipas têm dois anos. Na dois anos, nas competições nacionais, não tinha só uma vitória fora. Coisas que estão de sair nos dredos, não é nenhum campo. E, graças a Deus, hoje, ainda mais dessa maneira de virada, embora não sofra dois gols, dois lances que não tinha falado seu, não tinha preparado que seja bola parada, seja lançamento lá, deria naquele lado direito, aproveita a venda. Não fala de seu sobre isso, não sofreu dois gols de rajada. A equipa vai para o intervalo, um bocadinho em baixo, mas, graças a Deus, segunda parte, não consegui vitória. Alela, o treinador do Santo Crucifixo, ficou irritado com a derrota. Disse que a sua equipa perdeu o jogo por culpa própria. Ele acabou mesmo por colocar o lugar à disposição. Acho que não perdi por culpa própria, não sofri o golo infantil, aliás, já não tem um dado de jogo de sofrer o golo infantil, se calhar é treinador é que te erode, então se calhar é amigo de pedido a missão. Porque não sofri o golo, tipo lance que não dá tudo para defender. Te dá 2-0, mas não dá tudo para defender, quer dizer que alguma coisa te erode, e se te erode no treinador é amigo de pedido a missão. Entretanto, logo horas depois, o Santo Crucifixo emitiu um comunicado a reiterar que Alela está de pedra e cal na formação do Santo Crucifixo, reiterando a sua confiança no treinador, que assim permanece à frente dos destinos do Santo Crucifixo, equipa do Cuculi. O Santo Crucifixo